Cataruga, ali, aqui a onça, que é a jagatiriga, tá aqui só dando um olho assim, passando aqui atrás, aqui vem cá contigo, né, agora vamos passar pra lá, mostrar rapidinho, aqui é o urubu rei, gente, ó, que da hora, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, todas as semanas a gente tem vídeo novo.